E nós estamos aqui na Avenida Maranhão, bairro Brasil, região central de Uberlândia, acompanhando o trabalho da Polícia Militar nessa madrugada de terça-feira. Aliás, os militares estão aqui presentes na rua com dois suspeitos de prática de furto a um estabelecimento comercial. Aliás, uma academia que fica aqui na rua Osório José da Cunha. E a gente acompanha os militares ali à frente com um suspeito preso. Eles estão indo até a residência da mãe deles, onde eles estariam escondendo aí alguns produtos furtados. O senhor, quando o senhor recebeu a notícia, estava em casa dormindo? Estava em casa dormindo. Como é que o senhor recebeu a notícia? Na verdade, quando o celular tocou, atendi, logo desligou, né? E aí meu cunhado, que vizinho conseguiu fazer contato com ele, ele chegou em casa e me avisou, né? Aí a gente veio pra cá, correndo já. O senhor deu uma volta com a polícia pela academia, por todo o estabelecimento. O que o senhor deu falta? Bom, na verdade, eles, que eles já tinham levado, né? Tinha dois aparelhos de som, né? Que a gente usa aqui pras aulas. É uma calculadora de mão simples, né? E o saco de maiôs que a gente vende aqui na academia. Aí alguns óculos de natação. Então, eles ficaram um tempo andando aí dentro e levaram, né? O material. Já aqui na rua Rio Grande do Sul, também no bairro Brasil, essa aqui é a casa dos suspeitos. Que estão a princípio aí, conduzidos pela polícia militar, suspeitos dessa prática de furto a essa academia. Inclusive, tem uma aqui. Vamos começar com ele, saber que de fato... Você tem participação? Não vou mostrar assim não, irmão. Você tem envolvimento com esse furto aí? Tem não, não tem envolvimento nenhum. Você não tentou furtar a academia ali, não? Não? Não. Chegar a pegar os materiais, televisão, que inclusive não conseguiu carregar? Não, não, não peguei nada não, senhor. Não tem nada a dizer, não. E os sacos de maiôs e biquínis? Não, eu não sei de que saco de maiôs e biquínis, não. Os sons, a calculadora? Não, não sei não. E seu irmão, tem participação, tem envolvimento? Não, não tem nada a ver com ele, não. Você é usuário de drogas? Sou. Sou usuário de craque, dependente. E você precisa de furtar pra isso, alguma coisa? Não, eu preciso de uma ajuda. Você precisa de ajuda? Preciso. O moço, qual que é o seu movimento nessa história e nessa participação? Não. Isso não tem nada a ver, não? Não tem nada a ver com você, não. Não. Você não tentou furtar a academia? Não, não. 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 E aqueles biquínis ali, aquelas toucas pra banho? Não, não sei quem trouxe, não. Não. Você não chegou a trazer pra sua residência? Não, eu não. Não. Essa aqui é a casa da sua mãe? É. Como é que fica com a mãe? Esse momento talvez você tá dormindo, acordar, ver os dois filhos algemados? Não, mas tá trabalhando já. Tá trabalhando já? Tá. Então, ficou mais difícil ainda, hein? Não, essa é a história da televisão que ficou lá na própria academia, tava pesada. Vocês tentaram por acaso furtar a televisão também ou não? No caso, sargento, o que as testemunhas que ligaram no Copom ressaltaram pra vocês com relação a essa prática desse furto? Chegou via Copom que alguém passando pela rua visualizou um indivíduo pulando o muro de uma academia. De imediato, as viaturas deslocaram para o local e uma das viaturas era a minha viatura. Nós deparamos com os indivíduos próximos ao citado local que foi repassado. Em contato com eles, fizemos abordagem. Até o momento, eles negaram a prática. Porém, nós achamos vários objetos jogados ao solo, próximo à academia, inclusive em uma lixeira. E daí, em diante, nós começamos a fazer alguns trabalhos, alguns levantamentos. E descobrimos que o restante do material, o som e um CPU, estavam guardados aqui na residência da casa dos envolvidos. E aí, em diante, nós começamos a fazer alguns trabalhos, alguns levantamentos.